Olha, daqui a pouco nós vamos ter o quadro Penal News, já marcando presentes aqui no estúdio, o advogado criminalista Bruno Calado, para trazer como tema de hoje, crime de tortura e uma análise à criança como vítima. Você não pode perder. Mas antes nós vamos voltar às ruas da capital alagoana, mais precisamente ao Maceió Shopping. Fernando Palmeira acompanhando o Festival Ademe, que começou hoje, hein, Fernando? Quais as novidades? E com quem você vai conversar agora, Fernando? Começando hoje, vai até o dia 8, essa grande oportunidade de investir bem, investir em imóveis. É o melhor investimento no seu apartamento, sua casa, o seu imóvel para realizar o sonho aí, na sua chácara, na sua casa. É algo importantíssimo na vida de cada um de nós, principalmente as mulheres, que são as rainhas do lar, as investidoras do lar. Então, presente aí para a noiva, para a mãe, para as mulheres, enfim, mês de maio, né? E, coincidentemente, a 14ª edição do Festival Ademe, que tem a participação de muitas entidades, como o SEBRAE, a Federação da Indústria do Estado de Alagoas, também a Indústria da Constituição Civil, e Sinduscom. Daqui a pouco vou falar com o presidente do Sinduscom, que está aqui conosco, Alfredo Breda, a família pioneira dos grandes investimentos imobiliários em Alagoas. Mas eu vou agora com o Cristiano Brasil, que fala sobre essa feira imobiliária, esse grande festival, e também sobre a participação importante e imprescindível das grandes empresas imobiliárias do nosso Estado. Isso mesmo, é um prazer imenso, estamos aqui hoje em mais um grande evento da Ademe, estou representando a imobiliária ALM Imóveis, e estamos aqui para participar dessa feira com excelentes construtoras, como a Telezio, a Construar Arte e Engenharia, com um grande empreendimento, lançamento, que é o Bragança Residência, e estamos aí para também convidar vocês para vir e aproveitar as oportunidades que nós temos hoje para vocês. Como de R$ 100 mil a R$ 500 mil tem imóveis aqui, a expectativa de venda, como é que está para você? O mercado está aí bastante aquecido, nós esperamos que essa feira seja um sucesso, com o apoio até da Caixa Econômica também aqui, para tratar com essa parte do financiamento. Então pode vir para cá, que nessa variação de R$ 100 mil a R$ 500 mil, nós temos excelentes negócios. Cristiano, um abraço, felicidade. Muito obrigado. Sucesso total. Muito obrigado. Pois é, e agora nós vamos à história, tradição familiar, família Breda, e ele está aqui, Alfredo, como sempre, e participando de um evento como esse, para convidar a toda a família para vir até ao Master Shopping e venha aproveitar essas grandes oportunidades e bons negócios com essa feira, com esse festival Ademir. Alfredo, prazer em revê-lo, felicidades. Me fale um pouco dessa... Esse é o seu sorriso de estudo, né? Alegria de estar aqui novamente e principalmente chamando as mães, as mulheres e os bons investimentos que estão aí, né? Verdade, é um prazer estar novamente aqui, mais um ano nessa feira. Essa feira que movimenta o mercado imobiliário de Alagoas, de Maceió, e dá uma oportunidade para as pessoas, os pais de família, as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, as pessoas que estão casando, adquirir o seu primeiro imóvel. Então imagine a oportunidade que é um momento como este. Semana das Mães, quer dizer, então, essa semana é dedicada às mães. Um momento em que uma pessoa, um filho, um pai de família, pode adquirir o imóvel, o primeiro imóvel da sua vida. Olha que felicidade. Então, assim, é muito importante para nós poder fazer e promover esta feira, neste momento. A Ademir comemorando 40 anos se induzcou, passando já de meio século. E eu fiz uma digressão com você da família Breda. Você pegou essa genética que vem do primeiro edifício, que leva o nome da família Edifício Breda, o primeiro maior investimento na época, década de 60. Isso é muito importante aí na sua história e na sua genética, né? É, é verdade. Eu acabei seguindo essa linha da família do meu avô, meu avô Gutenberg Breda, que foi quem construiu o edifício Breda e também desbravou o bairro da Gruta de Lourdes. Então, assim, para nós que somos da família, da família Breda, é uma satisfação muito grande continuar e participar do mercado imobiliário e conseguir com isso promover e facilitar para que o alagoano consiga adquirir o seu imóvel. A sua sensibilidade profissional dessa genética de pessoas trabalhadoras inteligentes, empreendedoras, diz tudo. Mesmo porque na pandemia o setor que cresceu, não teve nenhum abalo, foi o setor imobiliário. Aí você sorri à toa, né, amigo? É, não é bem sorrir à toa, mas a gente procura, assim, o nosso objetivo principal enquanto Sinduscom, enquanto construtor, é manter empregos. Então, a nossa maior satisfação é fazer com que nós não desempreguemos ninguém, todos os nossos trabalhadores continuem trabalhando. E foi isso que aconteceu na pandemia. Conseguimos manter os níveis de emprego e agora está voltando a subir lentamente. E acredito que no ano que vem deva melhorar mais ainda. Então, como objetivo principal nosso é fazer com que tenha emprego e renda em nosso Estado. E agora falando dessa sua vocação, desse seu orgulho de servir ao progresso de nosso Estado, de Maceió, enfim, e da família em geral, a mãe, a mulher noiva, a mulher no mês de maio, principalmente, como você lembra muito bem, o mês das mães, nada melhor do que trazer a mãe, a noiva, a mulher para ver as maravilhas que você tem, inclusive com as melhores facilidades que a Caixa Econômica, junto ao setor, está propiciando a essas maravilhosas mulheres. É verdade. Mesmo com a taxa de juros de um país elevada, os juros na Caixa Econômica são mais baixos. Os juros para a Casa Verde e Amarela são mais baixos. Então, a oportunidade das pessoas adquirirem os imóveis a preços convidativos e parcelas bem leves é tranquila, é o momento. Então, o momento hoje é ímpar para que as pessoas adquiram o seu imóvel, venham aqui à feira, não deixem de participar. Está até domingo, mas ninguém tem que esperar domingo, porque esses imóveis que aqui estão vão se acabar. Vai faltar imóvel. Então, preste atenção, compre agora e adquira agora o seu imóvel. Convide agora, especialmente, a mamãe, a mulher de uma maneira geral, para não perder essas grandes oportunidades aqui na Feira do Imóvel, no Festival ADM do Imóvel. Vocês que são mães, que têm filhos, tragam seus filhos, venham para a feira, venham conhecer os imóveis, tragam seus esposos, venham conhecer e venham comprar, porque o momento é muito bom, é um momento propício para quem quer adquirir um imóvel. Convite maravilhoso. É um grande presente para as mulheres, para as noivas, em especial para a mamãe, que sabem muito bem a importância de investir em imóveis, na casa, no apartamento, no imóvel em geral. São muitas empresas, um conglomerado de construtoras e empresas da construção civil e também no setor imobiliário, com a Caixa Econômica, SEBRA e tantas outras, a indústria, a Federação das Indústrias, todas essas instituições dando essa grande oportunidade. É um festival, é uma feira importante, as facilidades e a qualidade e a segurança jurídica também a gente leva em consideração, nesse momento, desta grande oportunidade que a organização Arnold Melo, que a TV Mar, nós estamos aqui muito entusiasmados com esse momento, mais uma vez, historicamente, estamos juntos com esses empreendedores e com os investidores, a partir dessas mulheres inteligentes das Alagoas. Com as imagens de um Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnold Melo, canal 525 NET, claro, e a gente segue com você, meu grande empreendedor, Vider Laraújo. Pois é, rapaz, Fernando me chama de grande empreendedor, mas tenho certeza que ele vai comprar hoje aquele 3 quartos ali à beira-mar, tenho certeza disso, já está com dinheiro no bolso, recebeu umas coisas boas por aí, umas indenizações, né? Nosso Francisco Nogueira também comprando ali no Litoral Sul, uma área boa num condomínio, tudo certo, realização dos sonhos dos meus amigos também é motivo de minha felicidade. Bom, nós vamos trazer agora o quadro Penal News com o meu amigo Bruno Calada, advogado criminalista, renomado aqui em Alagoas e que tem feito um trabalho todas as terças-feiras em suas participações aqui na TV Mar, canal 525, com o quadro Penal News, dentro do programa TV Mar News, trazendo os principais temas, os temas mais atuais. E ele escolheu para esta terça-feira crime de tortura e uma análise à criança como vítima. As perguntas que nós vamos iniciar, Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela presença e parabéns pela escolha do tema, em que consiste o crime de tortura? Nós estamos acostumados a falar, já ouvimos também falar tantas vezes, mas em que consiste o crime de tortura? Bom dia. Bom dia, Viderlan, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar, um prazer imenso mais uma terça-feira a colecionar, a ser colecionada aqui com todos vocês, essa TV que me abraça tão bem, eu fico feliz, Viderlan, tanto quando a Paulana está aqui ao meu lado, quanto você também está aqui ao meu lado, dois apresentadores brilhantes que conduzem esse programa com maestria. Então hoje, Viderlan, eu trago o tema tortura, o crime de tortura. Isso baseado, claro, nesse chocante caso que está rondando agora na mídia, que vem acontecendo desde março já, mas que o Estoupim tem sido agora com a prisão das donas de um escolinha na zona leste de São Paulo, que torturavam crianças, nove crianças, são vítimas iniciais dessas torturas, desses maus tratos, desses constrangimentos e de tantos outros crimes que falaremos logo após. Mas o principal desse hall de barbárias que aconteceu lá nessa escolinha chamada Colmeia Mágica, eu notici o nome da escola Centro Tubeave, Viderlan, porque vem sendo comunicado, vem sendo noticiado, informado na mídia e lógico, para informar o cidadão, até porque já houve casos dentro dessa escolinha, em 2014, inclusive uma criança morreu dentro dessa escolinha, ao que me parece engasgada, mas não houve comprovação, não houve processo e aí será que foi um maltrato, uma tortura que essa criança sofreu naquela época? Então toda a informação tem que ser noticiada, tem que ser veiculada a fim de coibir e de prevenir que pessoas não caiam também em novas criminalidades. Mas o que é o crime de tortura, Viderlan? Sim. Fácil de conceituar, de muita pequena conceituação, muito direta, muito infática, trazida pela lei 9.455, de 97, certo? É uma lei à parte, certo? Não é trazida no Código Penal, certo? É trazida numa lei específica, é um crime de procedimento especial. A tortura, ela se dá, ela consiste no constrangimento, quando alguém constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, certo? Causando-lhe sofrimento físico ou mental. Entenda, Viderlan? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. O sofrimento não precisa ser só físico. Nós temos uma imagem da tortura, como só aquele sofrimento físico, aquela agressão, métodos de torturas usados antigamente, como o touro, chamavam de touro dourado, que botava uma pessoa para cozinhar dentro de um touro gigante. Tantos outros meios usados, inclusive, meios emblemáticos na época de Hitler, do nazismo, que usava muita tortura contra os judeus. Então, a tortura, ela causa um sofrimento tanto físico quanto mental. O sofrimento mental, hoje em dia, Viderlan, muitas das vezes é mais chocante, é mais impactante do que o próprio sofrimento físico. E quando se caracteriza, por exemplo, o aspecto físico, eu acredito que é mais fácil de se colocar, por exemplo, como uma característica de tortura, o aspecto físico, por conta realmente daquela evidência. Mas o mental, ele é bem silencioso. Mas há alguns indícios, Bruno, que dentro da esfera jurídica já são considerados, dá para tipificar essa situação trazendo o crime de tortura, mas no aspecto mental também em algum grau que já possa ser considerado, por exemplo, para os nossos telespectadores? Muito boa pergunta, Viderlan. Veja só, o crime de tortura, ele se dá com essa conceituação, né? Causar o sofrimento físico ou mental mediante violência ou grave ameaça. Mas esse artigo primeiro, ele vem recheado de vários incisos e parágrafos. Então, tem um inciso que ele diz, por exemplo, submeter alguém sob violência ou grave ameaça a sofrimento físico ou mental como forma de castigo pessoal, certo? Então, a gente vê muito isso, então, vocês cuidados para esses idosos, não só crianças. Aqui estamos sob uma ótica de crianças em decorrência desse fato. Mas idosos, Viderlan, são constantemente submetidos a crime de tortura, até por cuidadores, certo? Tenho o maior respeito pela classe de cuidadores de idosos, mas alguns cuidadores, vem sendo noticiados algumas informações, algumas matérias, de cuidadores que torturam idosos. Porque pegam essas vítimas mais fragilizadas, Viderlan. A criança, ela não tem como chegar. Nessa escolinha, era de zero a cinco anos. Digo zero porque é de meses, criança de meses. Tem neutral de discernimento das crianças. De berçário ao pré-escolar, pré-escola. Então, de zero a cinco anos. É difícil, Viderlan, uma criança ter uma percepção de que está sendo torturada. Tem uma percepção de que está sendo forçada a deglutir alimentos. Tem uma percepção de que, por exemplo, lá, as jonas da escola não suportavam ver crianças chorando, ouvir crianças chorando. E o que faziam? Amarravam as suas bocas com lençóis, amarravam as suas mãos com lençóis e colocavam-as no banheiro da creche, embaixo de pia, ladeando a privada, a privada suja, imunda, e as crianças ladeando num banheiro escuro como forma de castigo pessoal por elas terem chorado ou negado alguma alimentação, a introdução de alguma alimentação nessa creche. Viderlan, qual o principal motivo de um pai deixar uma criança numa creche? Acreditado em bons cuidados, numa segurança. Não pode, às vezes, em decorrência de um trabalho, acompanhar a criança durante todo o dia e deixar ali naquela creche, sob os cuidados de pessoas que acreditam ser pessoas competentes, pessoas carinhosas, pessoas atenciosas, pessoas que vão substituir o afeto do pai, o afeto da mãe naquele momento de impossibilidade. E aí, recebem a notícia de que suas crianças de 0 a 5 anos estavam sendo amarradas, estavam sendo submetidas a castigos por chorarem, por não obedecerem, por não deglutirem uma alimentação. Então, é um absurdo muito grande, Viderlan. E voltando àquela pergunta que você me havia feito. É muito difícil a percepção quando a tortura é por meio mental. Principalmente quando a criança, quando de um idoso que não consegue mais se expressar, que está ali sem ouvir direito, não consegue mais falar, que tem um mal de Alzheimer, outra doença acometida que lhe impossibilita expressar que está sendo torturado. Vimos também, não só com cuidadores, mas com babás dentro de casa. Hoje em dia, está mais difícil. Face à tecnologia, Viderlan. Monitoramento eletrônico, muitas vezes os pais deixam com a babá, mas está sendo ali, está todo o tempo monitorado, acompanhando pelo próprio celular do trabalho, do consultório médico, do escritório de advocacia, do escritório de contabilidade, do gabinete de onde trabalha. Está acompanhando a todo momento o trabalho daquela babá com a sua criança. Áudios, imagens, vídeos são lançados a todo momento através de vídeo monitoramento. Então, é muito difícil. Muitas vezes, nas escolinhas, não. E eu defendo, Viderlan. Eu tenho um sobrinho, um afilhado, certo? De vai fazer três anos agora. E a escolinha dele aqui em Maceió é toda monitorada. Então, os pais, a qualquer momento, podem chegar no aplicativo da escolinha que lança, ver lá o que o filho está fazendo, se está brincando, se está comendo, o que está comendo, se está no banheiro. Todo momento. Eu acho isso muito interessante. É o mínimo que pode ser feito, não é, Bruno? Porque você está lidando ali com o bem mais precioso de outro ser humano. Com certeza. O filho, né? Com certeza. Então, se você não protege essa situação, acaba ficando complicado. Essa situação da creche com meia mágica em São Paulo, Bruno, isso também aperta, dá um start para uma necessidade maior também de fiscalizações para o surgimento de novas creches no Brasil. Você acredita nisso também? Com certeza, Viderlan. Com certeza. Nós temos o costume de só combater o crime quando ele acontece. A lei, ela tem caráter preventivo e punitivo. Mas a gente usa mais o punitivo do que o preventivo. Então, muitas vezes, quando algo acontece, e aí tivemos, como exemplo, por exemplo, aqueles cânions, eu acho que em Minas Gerais, que caíram, desabaram sobre pessoas que estavam no Capitólio, eu acho, pessoas que estavam turistando ali em lanchas. E aí, só depois, fiscalizações estão sendo feitas nos cânions aqui do São Francisco, que já detectaram, inclusive, possibilidade de desmoronamento, de deslizamento de algumas rochas. Então, só agora que tivemos um episódio acidental em outro canto, por que não fez antes essa fiscalização? Porque não há uma fiscalização preventiva para dizer, olha, não faça agora, independente de já ter acontecido acidente. Muita coisa seria evitável. E muita coisa seria evitada. Viderlan, eu defendo muito esse monitoramento eletrônico. Tem um adagio interessante, um ditado interessante que diz, quem não deve, não teme. Então, toda a escolinha, toda a creche que se garante, e acredito que a grande maioria, principalmente aqui de Maceió, temos grandes escolinhas que se garantem, comecem a implementar. Eu sei que gera um custo, um custo para manutenção, um custo para instalação, mas comecem a implementar. Isso, com certeza, lhe gerará também um bom rendimento. Porque eu, Viderlan, com certeza, colocaria um filho meu com muito mais segurança em uma colinha que tivesse um monitoramento eletrônico, que eu pudesse acompanhar o que a professora estava fazendo com o meu filho, o que a educadora estava fazendo com o meu filho, o que a diretora da escola estava fazendo com o meu filho. Eu pudesse estar acompanhando de longe. Isso. É muito mais interessante, muito mais seguro. E quem não deve, não teme. A escola que colocar isso, sairá à frente de tantas outras que ficarão para trás e, com certeza, terá também um retorno melhor. Agora, que tipo de crimes as proprietárias da escola, dessa creche, elas vão responder perante a justiça, Bruno? Veja bem, Viderlan, elas já foram indiciadas, as duas irmãs, são duas irmãs, as Jonas da escola Calmeia Mágica, lá na Zona Leste de São Paulo, certo? E já foram indiciadas juntamente com a funcionária da creche, que agia também nessas atitudes. Há crimes vislumbrados, certo, em atos de essa natureza, como o crime de tortura, que é o crime de maus tratos, certo, também, são coligados, principalmente, existe o parágrafo quarto desse artigo primeiro, Viderlan, da lei, que ele agrava, ele aumenta a pena, ele majora a pena, quando o crime é cometido contra criança, adolescentes ou maiores de 60 anos, pessoas com deficiências ou pessoas maiores de 60 anos. É inafiançável esse tipo de crime? É inafiançável, insuscetível de graça ou amnistia. Tivemos um caso agora, recentemente, em que o presidente Jair Bolsonaro concedeu a graça, falam em duto individual, também pode ser, ou graça, ao deputado Daniel Silveira, porque o crime era passivo, era suscetível de graça. Um crime de tortura não é suscetível de graça. Então, mesmo que queira, não poderá ser concedida a graça a pessoas que cometem o crime de tortura. Então, o crime de tortura foi cometido, e eu já conceituei, um crime de perigo de vida, é um crime trazido no Código Penal, Viderlan, onde a pessoa é incriminada por expor a vida de outra em perigo, atual ou iminente, que está acontecendo ou que está para acontecer. Certo? Então, elas sufocavam as crianças com lençóis da creche. É um risco iminente. É verdade. Risco iminente de um sufocamento. É uma tentativa de homicídio. É uma tentativa de homicídio. Então, o crime de perigo de vida, o crime de tortura, o crime de associação criminosa, digo associação criminosa diferentemente de organização criminosa, porque a associação criminosa requer três ou mais pessoas, a organização quatro ou mais, e aqui nesse cenário vislumbramos três ou mais pessoas praticando esses crimes, as duas Jonas e uma funcionária. Então, o crime de associação criminosa, o crime de tortura alinhado aos maus tratos, certo? O crime de perigo de vida e um crime também trazido pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o crime de constrangimento, submeter a criança a vexame, né? A vexame é o ato vexatório, certo? O constrangimento também é crime e elas cometeram esse delito. As imagens, os vídeos, são provas cabais suficientes de um cometimento de delito de essa natureza. Bruno, muito obrigado pela escolha do tema. Parabéns pelo trabalho. Terça-feira, você estará de volta aqui com o quadro Penal News, já com o retorno da nossa Porlana e Santos na apresentação aqui do programa e conte sempre conosco da TV Mar. Até terça-feira. Obrigado, Videlan. Parabéns mais uma vez pela brilhante apresentação. Um abraço em cada um dos telespectadores da TV Mar. Conto com vocês, conto com a audiência de vocês na próxima terça, com fé em Deus. Nós vamos agora a um rápido intervalo e com imagens do Festival ADEME no Maceió Shop. Daqui a pouco, nós vamos voltar com o último bloco do programa TV Marlinhos. Imagens de Chico Nogueira, direto do Festival ADEME. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho.